The Golf Brasil, oferecimento C6 Carbon, atendimento com especialistas e assessoria de investimentos. É muito bom ter você de novo aqui com a gente no The Golf Brasil, seu programa semanal de golfe no Band Esportes. Nosso programa você já sabe, vai ao ar todas as quintas-feiras às 21h45, com reapresentações nos dias seguintes em horários variados. Esta semana a gente preparou uma série de atrações para você. O programa está imperdível. Vamos lá? Hoje tem Rafa Becker vencendo de virada o torneio Beneficente Casa da Paz, que teve o recorde de quase meio milhão de reais arrecadados para as crianças do premiado Projeto Social. Tem Tiger Woods, voltando a competir depois de quase oito meses, no torneio vencendo por Scott Scheffler, o número um do mundo. Tem o chileno Joaquim Niemann vencendo aberto da Austrália do Tour Europeu, para ficar mais perto de uma vaga para o Masters. E tem a mental coach Bela Lodjensky, contando como se impor metas diárias no treino dos putts, a ajudou a ser campeã brasileira. O The Golf Brasil começa agora. Hoje nós viemos ao São Fernando Golf Club, em Cotia, bem pertinho da cidade de São Paulo, para acompanhar a edição de número 22 do Casa da Paz. Um torneio Beneficente, que reúne profissionais e amadores numa causa social, que é uma das mais importantes do Estado. Disputado há 22 anos, o torneio Casa da Paz é o mais antigo evento beneficente do golfe brasileiro, e um dos momentos mais aguardados da temporada. Seu diferencial é reunir os melhores profissionais do Brasil, que competem durante dois dias por uma bolsa de prêmios de 100 mil reais. A segunda rodada é em formato proã, onde cada profissional, além de competir individualmente, forma a dupla com um amador. O torneio Casa da Paz deste ano reuniu 41 dos melhores profissionais do Brasil, incluindo todos os top 10 do ranking nacional, além de sete profissionais paraguaios, que aproveitaram para disputar uma animada Copa Internacional contra uma seleção de brasileiros. Quem saiu na frente foi justamente Felipe Navarro, o profissional número um do ranking nacional. Ele fez um eagle num par 4 e 5 birds para jogar 66 tacadas, 5 abaixo do par e se isolar na liderança. Em segundo, duas tacadas atrás, vinha Daniel Kenjishi, que fez 4 birds na segunda metade do campo, para jogar 68, 3 abaixo. Cinco jogadores dividiu o terceiro lugar com 69 tacadas, 2 abaixo do par, incluindo Andrei Xavier, o amador número um do Brasil. Andrei garantiu a vaga para jogar entre os profissionais, ao terminar em primeiro lugar, numa seletiva que definiu as últimas 11 vagas para o torneio. Também empataram em terceiro com 69, Gustavo Silveiro, uma das revelações do golfe paraguaio, que sempre prestigia o torneio. Ele dividia ainda a posição com Rafa Becker, campeão de 2017, que defende o Brasil em circuitos internacionais, como o novo PJ Tour Américas e a gira mexicana de golfe. Outros que jogaram 69 na estreia foram Axel Balestre, campeão do maior torneio profissional da temporada, o Grama Pro Invitational, e Matheus Parque, que foi um dos melhores amadores do Brasil, até iniciar sua carreira profissional, em fevereiro passado. Também jogaram abaixo do par, na estreia, o Daer Lima, que entrou em campo para defender o título do Casa da Paz, ganho em 2022, e Rodrigo Lee, campeão do torneio em 2019, que também jogou 70, uma abaixo, na estreia. Após a primeira rodada, foi realizado um leilão, onde os amadores compram o direito de jogar no dia seguinte, ao lado do profissional de sua preferência, fazendo doações para o Casa da Paz. Dois melhores profissionais de ontem foram comprados pelo Penazo e pelo Tatá. E o Penazo bateu o recorde aí, pagou 16 mil, uma doação de 16 mil para jogar ao lado do líder, né? Exatamente, foi um prazer participar do evento, já é o terceiro que eu participo. Eu acho tão nobre a ação, que para mim faz sentido ir para o leilão, pensando, não vou arrematar um profissional, que será um prazer jogar naturalmente, mas contribuir com essa galera aqui, esse projeto apoia, que são mais de 150 crianças, já apoio dois projetos, então eu não vejo o dia que chega isso para poder ter aquela cota que eu reservo para as doações ser entregue para essa criançada. Eu penso só nas crianças nesse momento, e claro que aí, como complemento, a gente tem essa oportunidade de jogar com pessoas como o Felipe e o Daniel, que fizeram um jogo maravilhoso. E me falaram que a parte muito importante do leilão foi o Tatá. O Tatá, você comprou o seu profissional aí por 5 mil, né, para jogar com o Daniel, mas você deu uma ajuda no dele também, né? É, então, o que o Fernando falou é a verdade, né? A gente está aqui para, logicamente, jogar e tal, mas o mais importante é as crianças. E eu dei uma cutucada no Fernando, entendeu? Então, eu pus um pouco de lenha na fogueira e eu fui com ele disputando o Felipe, apesar que eu já tinha comprado o meu jogador, mas a ideia era fazer o que o Fernando... Elevar o preço. A ideia era essa, elevar o preço, porque eu sabia que ele ia arrematar o... Aí, quando eu cheguei em 15 mil e 500 e ele falou 16, eu falei, tá bom, não vou puxar mais, não. Já tá bom 16 mil, né, Ricardão? Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Mas quem surpreendeu a todos no segundo dia foi Rafa Becker, que começou a rodada final perdendo por três tacadas. Becker fez o recorde de oito birds para jogar 65, seis abaixo do par, a melhor volta do torneio e vencer com oito abaixo no total e três à frente dos adversários. Hoje eu comecei bem, que ontem foi o contrário, eu comecei mal, tive que lutar a volta. Hoje eu comecei bem, os greens melhoraram muito também durante a semana, então foi me dando confiança, fui tocando melhor o patch. E mesmo batendo um pouco mal o drive hoje, ainda consegui fazer muitos birds quando as coisas deram certo. Oito birds, hein? Oito birds, oito birds. Uma volta irretocável, né? Não, foi ótimo. Três de ida, cinco de volta, um boge aqui, outro ali, mas esse campo é muito desafiador, a gente, todo mundo sabe que tem que jogar muito bem do chi. Mesmo eu tendo crescido aqui, ainda me pegam e, pô, muito feliz. Rafa, você estava jogando o PGA Tour Latinoamérica, acabou, agora vem o PGA Tour Américas. O que é isso? É a junção do PGA Tour Latinoamérica junto com o PGA Tour Canadá. É um schedule maior, são 16 torneios, seis na América Latina, nove no Canadá e um no Norte dos Estados Unidos. E o prêmio aumentou também? O prêmio aumentou, a gente subiu 50 mil dólares as bolsas, agora são 225. Bom, é um bom circuito, né? É um ótimo circuito e eu acho que o mais importante das mudanças é que agora são 10 cartões para o Corn Ferry com três reshuffles. Então, o cara que ficar em décimo lugar no ranking vai ter uma verdadeira chance de manter o seu cartão no Corn Ferry e subir para o PGA. Outro circuito que você tem jogado muito e ficou muito mais importante é o Tour Mexicano, né? O Tour Mexicano é maravilhoso. Eu recomendo para todo mundo que pode me falar, que me pergunta. Os campos são bons, a competição é incrível. Tem os jogadores do PGA Tour e do Leaf que jogam lá seguido. Já desde o começo desse ano, desde a primeira etapa desse ano, já está valendo para o ranking mundial também, que é importante para a Olimpíadas, para tudo isso que faz a diferença. Bom, e você continua na equipe da Marinha, né? É, estou na Marinha. Tenho apoio também da Plastilábora e da Central 24 Horas. São duas empresas do Rio de Janeiro e também da CBG. Muito importante esse apoio que o COBE dá para a gente. Como eu falei, as contas estão muito caras em dólar, né? Com o nosso dinheiro valendo muito menos. Então, tudo que a gente consegue é muito bem-vindo. Maravilha. Parabéns aí. Obrigado. Vamos lá pegar o caneco agora. Agora é a hora. Três jogadores dividiram o segundo lugar, com cinco abaixo no total. Um destaque para o Eduardo Ferreira, do Rio de Janeiro, que fez quatro birds e um eagle no buraco final para levar o troféu de vice-campeão. Ele dividiu a posição com o Rodrigo Lee, que jogou cinco abaixo na rodada final. E com o Matheus Parque, que jogou 68 e foi um dos poucos a jogar abaixo de 70 nos dois dias do torneio. Rafa Becker venceu com oito abaixo do par e três à frente de Eduardo Ferreira, Rodrigo Lee e Matheus Parque. O amador André Xavier terminou empatado em quinto e foi um dos três, entre os top 10, a jogar abaixo de 70 nos dois dias. Bom, o torneio da Casa da Paz tem três coisas muito importantes. Primeiro, o torneio profissional, com uma das maiores bolsas da temporada. Segundo, os amadores, que contribuem muito para a Casa da Paz com as crianças, esse ano arrecadando quase meio milhão de reais. E a terceira coisa é a paeja do Mestre Pepe. O Pedro Fausto, que está ali mexendo ali na paeja ainda. Pedrão. O Pedro é cozinheiro de mão cheia. Que prazer te ver, que prazer te ver. Muito bom. Conta pra gente aí, quantas paelhas você faz pra essa turma, Pedro? Faço cinco paelhas pro golfe, uma pros queds e uma pras crianças. Seis, desse tamanho aí? Desse tamanho. Cada uma com quantas pessoas. Cem pessoas. Hã? Cem pessoas. Bom, dá pra comer cem pessoas. Que maravilha. Mas é porque eles comem almoço, depois da tarde, depois eles jantam. É, pra tarde toda. Ou tarde comendo. Qual é o segredo da boa paeja? Amor. Qualquer coisa que a gente faz na cozinha, que a gente põe amor, sai gostoso. Porque receita e fazer, copiar e fazer isso, aquilo, qualquer pessoa faz. O que é difícil é você pôr amor no que você faz. E hoje nós estamos aqui ajudando as crianças. É uma obra maravilhosa, a Casa da Paz. É uma obra que ajuda socialmente. A gente tem que ter uma contribuição voluntária pra essas obras sociais. Eu faço de coração. E essas crianças me adoram e eu adoro eles. Antes da cerimônia de premiação, dezenas de crianças da Casa da Paz apresentaram músicas natalinas. Uma cena que emocionou muita gente. Também houve o leilão de uma camisa da seleção brasileira de futebol, autografada por Cafu. E o sorteio de dezenas de brindes. Antônio Esteves, um dos idealizadores do torneio de golfe Casa da Paz. E Rodrigo Sonro, presidente do São Fernando, que organiza o torneio com ele. E comemoraram muito o resultado financeiro do evento. Que ajudará a manter as crianças atendidas pela entidade por muitos meses. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Mas Tiger, que muitas vezes mancava ao caminhar, devolveu três tacadas no intervalo de quatro buracos, do 13 ao 16. Ele ainda fez esse bird no 17 para jogar 70 tacadas, duas abaixo do par e cinco a menos do que na estreia, ainda assim para ficar a 10 tacadas do líder. Tiger abriu a rodada de sábado, terceiro dia de jogos, com dois buggies, mas se recuperou ao fazer quatro birds nos sete buracos seguintes para jogar 34 de ida. Mas ele voltou a cair de rendimento na segunda metade do campo, onde teve que salvar esse par no buraco 12 para se manter abaixo do par na rodada. Tiger saiu muito bem da banca para fazer seu último bird do dia no 14, para jogar um abaixo e comemorar dois dias seguidos jogando abaixo do par. Domingo, na volta final, Tiger voltou a mostrar, em alguns momentos, como nesse bird no 5, seu terceiro do dia, o golfe que fez dele o número um do mundo por quase 10 anos. Foram 19 birds em quatro rodadas, quase cinco por dia. Nada mal para quem passou por mais uma cirurgia delicada e não jogava desde antes do Masters. Woods terminou a rodada e o torneio no par do campo, na 18ª colocação entre 20 jogadores. Mas só o fato de poder vê-lo jogar golfe novamente já foi um privilégio. O norueguês Victor Hovland, campeão do torneio nos dois últimos anos, jogou mal nos três primeiros dias e nunca teve chances de levar o terceiro título consecutivo. O destaque do torneio foi o americano Scott Schaeffer, número um do mundo, que fez a segunda melhor volta do segundo dia para assumir a liderança com nove abaixo no total. Sua atuação só foi ofuscada pelo Holy One de Lucas Glover no buraco 17, um momento mágico do golfe nas Bahamas. Schaeffer, que vive o melhor momento de sua carreira, melhorou de resultado mais uma vez no terceiro dia, quando jogou 65 com um único bogey. O número um do mundo fez dois eagles, incluindo esse no buraco 15, para somar 16 abaixo do par e abrir três tacadas de vantagem. Domingo, na volta final, Scott Schaeffer não deu chances para ninguém. O número um do mundo fez quatro birds, uma volta sem bug, para conquistar seu primeiro título do torneio, que tem Tiger Woods como anfitrião. Schaeffer terminou o dia com quatro abaixo, para somar 20 abaixo no total e ser campeão por três tacadas de vantagem. Scott Schaeffer assumiu a ponta no segundo dia e foi campeão sem ser ameaçado. O austríaco Sepp Stracca fez sua melhor volta no domingo para ser vice-campeão com 17 abaixo, uma à frente de Justin Thomas. Hovland, o campeão dos dois anos anteriores, só jogou bem no domingo, quando fez a melhor volta de todo o torneio para ainda terminar entre os top 10. Quem também foi destaque na última semana foi o chileno Joaquim Niemann, que jogou no Australian Open do Tour Europeu. Niemann abriu a rodada final com um bogey, mas reagiu com seis birds para jogar sua segunda volta de 66 tacadas na semana, somar 14 abaixo e levar a decisão para o playoff. Foram precisos dois buracos extras para a Niemann derrotar o japonês Rikuya Hoshino e comemorar seu primeiro título em torneios do ranking mundial, desde que passou a jogar no Live Golf, há quase dois anos. O Australian Open também teve uma chave feminina, vencida pela sul-africana Ashley Buhay, que defendeu o título ganho em 2022. Bom, a gente vai ficando por aqui, mas você pode rever este e todos os programas anteriores no YouTube, basta procurar por The Golf Brasil Tudo Junto. Aproveite também para visitar e curtir as nossas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook e no X. Você já sabe, todas as semanas nós temos um encontro marcado aqui, no The Golf Brasil, no Bande Esportes. Bom jogo e até lá! O que você já sabe, todas as semanas nós temos um encontro marcado aqui, no Bande Esportes. O que você já sabe, todas as semanas? O que você já sabe, todas as semanas? O que você já sabe, todas as semanas? O que você já sabe, todas as semanas?